. 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 Tá registrado, pratão Esse é o meu patrão Deus que abençoe, patrão Vai com Deus Deu o sinal aí, eu também dei o sinal E deu uma mozinadinha, né? Fazer que nem o trigo Do canal A rota do Nordeste E no quadril O carro dá uma mozinadinha O canal fica bem legal a filmagem Glória a Deus Patrão vai pra Petrolina Lagoa do Boi Leste, quilômetro 319 Esse povoadozinho aí Devagar perimento Urbano Esse povoado aqui, ó Lagoa do Boi Lagoa do Boi Tio Lagoa do Boi Lagoa do Boi O carro dá uma mozada Lagoa do Boi Tio Tio Ok galera Vou mostrar aqui um pouco da vegetação Tudo seca aí Valeu galera Um grande abraço aí Inscreva lá no canal Caminhoneiro O universo Caminhoneiro o rei do universo Caminhoneiro o rei do universo Ok galera Um grande abraço aí Tudo bom galera General